Hoje eu tô ousado, vou comer várias pepecas Hoje eu tô ousado, vou comer várias pepecas Pode vir, vem, vem patroa de galera Pode vir, vem, vem patroa de galera Pode vir, vem, vem patroa de galera A gata achou que ia banca a esperta A gata achou que ia banca a esperta Como punição vou deixar dentro sua pepeca Como punição vou deixar dentro sua pepeca Já convoquei os parça, os que fode, mete a vera Já chamei o ruivo, o que fode, mete a vera Pode vir, vem, vem patroa de galera Pode vir, vem, vem patroa de galera Hoje eu tô ousado, vou comer várias pepecas Hoje eu tô ousado, vou comer várias pepeca Pode vir, vem, vem patroa de galera Pode vir, vem, patroa de galera Pode vir, vem, vem patroa de galera A gata achou que ia banca a esperta A gata achou que ia banca a esperta Como punição vou deixar dentro sua pepeca Como punição vou deixar dentro sua pepeca Já convoquei os parça, os que fode, mete a vera Já chamei o ruivo, o que fode, mete a vera Pode vir, vem, vem patroa de galera Pode vir, vem patroa de galera Pode vir, vem patroa de galera